É o elite dos Mandela Aqui são todas prostitutas Pouca nessa porra Esse é o DJ Tobirama, porra O terror do suicida DJ ProDoc Sou tonta bucharia, porra Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição Enxigada de balinha, ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rapeta, puzigando até amanhecer Todo mundo tá ligado, que ela pode te matar Todo mundo tá ligado, que ela pode te matar Essa puta é conhecida como a puta do morrão Então agora ela fica de graça, joga-se a boca de opressão Preguiçola na xéria, acabou só na piroca no teu maridão Atenção, todas prostitutas Pouca nessa porra Esse é o DJ Tobirama, porra O terror do suicida DJ ProDoc Sou tonta bucharia, porra Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição Enxigada de balinha, ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rapeta, puzigando até amanhecer Todo mundo tá ligado, que ela pode te matar Todo mundo tá ligado, que ela pode te matar Essa puta é conhecida como a puta do morrão Então agora ela fica de graça, joga-se a boca de opressão Preguiçola na xéria, acabou só na piroca no teu maridão Preguiçola na xéria, acabou só na piroca no teu maridão Preguiçola na xéria, acabou só na piroca no teu maridão Preguiçola na xéria, acabou só na piroca no teu maridão